Localizador Localizador capturado Flaps 35 Muito visual com a pista Flaps 35 Flaps 50 capturado, ajusto o altímetro aqui para 4800 em caso de arremetida Auto Throttle Desconnected, 157 a nossa velocidade Autopilot Desconnected Autopilot Desconnected Mil Pes Autopilot Desconnected Autopilot Desconnected 500 500 500 400 Aproximadamente 200 200 150 40 30 20 30 40 40 41 41 42 42 43 42 43 46 Uma hora e trinta e seis de voo transponder em off e seis de voo 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 Obrigado.